E aí queridos, tudo bem com você? Aqui eu tava falando da Patife, sejam muito bem-vindos a uma gameplay de Battlefield Seek Eu já comecei escondido aqui porque a trocação está insana em cima de mim E esses dias eu fiz um vídeo pra vocês mostrando o Ray Tracing, explicando como ele funciona Caso você não tenha visto, dá uma olhada Mas resumidamente, é aquela tecnologia de reflexos Ela já existe nas animações desde carros, há muito tempo atrás Mas a NVIDIA agora colocou isso nos games na nossa casa com as novas RTX E como a NVIDIA mandou a RTX, eu queria mostrar pra vocês como que fica jogar com o Ray Tracing ativado Também no multiplayer, porque no meu vídeo eu foquei no single player E no single player vocês viram como funciona maravilhosamente bem Mas muita gente pediu o multiplayer, então por isso que eu tô trazendo aqui E mais uma vez, muito obrigado NVIDIA pelo apoio Porque se eu tô conseguindo jogar esse jogo maravilhoso nessa qualidade incrível é por causa de vocês Certo? Enfim, o Ray Tracing, como eu falei, ele já tá no videogame Nas animações, é uma tecnologia já conhecida E ela tá chegando agora nas nossas casas porque a RTX é a primeira placa a conseguir processar o Ray Tracing Isso já é um desafio muito louco pra tecnologia Porque é muito insano É só a ideia de que você consegue refletir em qualquer superfície reflexiva Você consegue, mesmo que você não esteja olhando praquilo Então ele consegue te mostrar o que tá rolando atrás do seu personagem O jogo tá sendo processado o tempo inteiro Os reflexos são reais E o Battlefield é o primeiro grande jogo com isso Agora a gente vai ter o Metro Agile, vai ter outros jogos com isso Mas o Battlefield é o... é incrível, né? É incrível o como que o Ray Tracing tá funcionando no Battlefield Até no multiplayer Como eu já falei pra vocês Eu tô levando um tiro Deixa eu pegar um coverzinho aqui Porque se não eu vou morrer Ai, caceta! Esse sniper da onde ele me pegou, meu amiguinho? Então, ó, tá funcionando no... 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 ai! Tá tudo no Ultra, tá? Como vocês estão podendo ver Desempenho lisíssimo Isso que vocês estão tendo um Nerf, né? Por causa do YouTube Como a gente sabe, o YouTube tinha um pouco da qualidade do vídeo Pra processar mais rápido e tal, enfim Mas... Se tá bonito no vídeo, amigo Você assistindo aí Imagina eu aqui com o monitor na minha cara Com o jogo processando ao vivasso É surreal, mano É surreal Eu já tô um tempo já com a RTX Então, a minha experiência tá sendo... ai! Tá sendo bem completa mesmo Não só pra jogar Mas também pra editar vídeo Pra todo o meu trabalho, mano Tá sendo muito irado E tá me fazendo trabalhar muito melhor Pra você jogar Jogar a gente fica muito imerso aí, né? Fica muito realista Aí eu consigo nem narrar a gameplay Tão imerso que eu tô aqui na gameplay Ó, vambora Mas olha isso, cara Olha a dimensão desse jogo Pra ser tão bonito, né, velho? E tá rodando tão bem É surreal, sério Bom trabalho O setor agora está capturado Boa, pegamos Ok A gente tem que avançar pra mais dois objetivos O embaçado é a galera da ponte Vamos avançar por aqui Boa Não! Nossa senhora Eu queria tentar achar Algum canto Ah, avancei muito Me... Olha o cara pulando Tornar a luta Aí pinei, hein, mano Olha o outro, olha o outro Tomamos o objetivo Ó o avião caindo Caraca, velho Os caras tudo pulando da ponte, mano Tô pegando geral Vamos recuar um pouquinho Vamos empurrar aqui por cima mesmo Vambora Jogar o município dos caras Avançando Caraca, velho Boa Isso aí, mano Vamos avançando devagarzinho Pegando todos os flancos Se o meu time avançou Eu vou avançar também Vambora Ah, na hora que eu levantei O cara me pegou, velho Puta vida Os sniper de fundo ali Tão embaçado Alguma chance de algum médico me salvar Tem um médico ali Eu tenho muito médico aqui pela região, velho Aquele maluco ali Tá passando a reviver no geral A gente pegou o B lá embaixo Então agora só falta a gente pegar aqui em cima, velho Nossa, eu tô vendo a 30,6 ali, velho Não Mataram o meu médico Experimento fatal Não consegui levantar, jovens Mas a treta tá boa, velho E olha a qualidade gráfica É surreal, velho É surreal Sério O quanto que você se sente dentro da partida Por causa do Ray Tracing É um negócio de doido Vamos entrar aqui com esse brother Pegamos Pegamos a ponte também, garoto Vambora Precisamos eliminar os inimigos Desses setores Caraca, que causa Ai, meu Deus Vambora Faltam mais dois setores Eita, nós Ai, meu Deus Cara, eu não consigo Não consigo, eu não sei o que fazer aqui agora Pera aí Vamos ver qual objetivo está sendo mais óbvio Ó, os caras querem passar pela ponte Mas na real a gente deveria ter ido para A Tem três tanques indo para A, velho A parada aqui é bom a gente garantir essa ponte aqui Porque senão os snipers deles não vão deixar a gente pegar nem a A nem a B, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar um parada Ai, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Boa, foi Ele não pode me ver, esse aí Acertei, é só para deixar eles Ah, mano, caraca Mas tudo bem A gente deu 110 pontos Porque a gente começou a destruturar ele ali Talvez eu devesse ter ficado deitadinho esperando o meu time spawnar em mim Mas está suave Vamos spawnar mais perto ali Meu time está quase ganhando A gente está quase pegando ponto A Vamos lá, vamos tentar ajudar pelos flancos A gente vai nascer aqui no canto da A Ai Isso aqui eu não queria não Ah, meu Deus Ali está muito treta, está muito treta, velho Smoke no caminho É nossa vez, vamos avançar Beleza Estamos capturando Boa Essa é a pressão que a gente precisa colocar nos caras O ponto B é quase nosso enquanto isso Se eles forem defender o B, a gente pega o A Eles estão em maioria Boa, chegou um tanque, velho Levanta, levanta, colega A gente precisa de você Não Ah, meu Deus Eu não vi esse cara, velho Tem um médico ali que pode me salvar Vamos ver se ele não morre Mano, vamos fechar desse lado aqui Vamos fechar por esse plano Peguei o sniper que me levou aquela vez Pegamos o B Agora eles vão vir tudo com o A E a gente também Nossa, dos dois Os dois times estão aqui no A Nossa Meu amigo Tem só um chuchu crocodilo ali no meio Cara, esse é o ponto questão aqui da partida Esse joga é muito bom, mano Eu fico muito, muito, muito tenso jogando ele, mano Ah, meu time está lá no B Nossa, por que o galera está spawnando aqui, velho? O A está... Não tem tanque, mano Precisa até um daqueles APCs de spawn, tá ligado? É só o ponto A, mano São 44 tickets 44 mortos do meu time Para pegar o ponto A A gente tem que pegar Pegando o ponto A Vai faltar um objetivo E a gente recupera os tickets Momento de muita tensão, jovens A gente está quase com o nosso negócio No nível máximo lá O Airstrike Caraca, é alta essa barreira aqui, hein, mano? Né, aqui tem que pegar ou menos Né, aqui tem que pegar Né 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 Tá Né 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 Olha o cara ali dando bala, velho. Caraca, bicho. A gente vai pegar mais uns banqueiros desses, viram a diferença que fez aqui já, velho? Só tem a gente ter um bom cover, mano. Esse amiguinho não tá deixando subir minha barricada. Nossa, tomei, bicho. Caraca, não é possível que a gente não tenha tanque, velho. Um ticket, mano. A gente perdeu. Não, velho. A gente perdeu o B, velho. Não creio. Não creio, jovens. Mas dá pra mostrar toda a potência da RTX de Direito TI aqui. Está, como eu falei, ainda melhorando, mas olha como já tá estável. Olha como a gente não sofreu. Não teve um lag. Não teve uma caixa. Nada. Foi perfeita a partida. Foi muito irado. O jogo é muito bom. E a tecnologia Ray Tracing é incrível. Mais uma vez, obrigado, NVIDIA, pela força. Vocês são incríveis. Tamo junto. Um beijo. Tchau.